Vocês pediram e eu atendi. Vambora para a análise da ração Quatri Life Gatos. E antes da gente ir para a resenha da ração, eu quero destacar dois pontos. O primeiro é que eu não dou essa ração para os meus gatos. E o segundo é que por eu não dar essa ração para os meus gatos, eu não comprei essa ração para os meus gatos para ver se eles iam aprovar ou não, porque eu não costumo ficar trocando a ração. O que eu fiz foi levantar informações, pesquisar sobre a ração, tudo que eu consegui de informação e conversei com pessoas que também consomem a ração, que dão para os seus animais. Então é isso. Agora sim, bora lá para a resenha. Bom, a ração Quatri Life Gatos Castrados é uma ração que entra na categoria Premium Especial, que é aquela categoria Ride Premium que fica entre a Premium e a Super Premium, é um pouquinho acima da Premium. Vamos então analisar os componentes nutricionais da ração. Proteína. Essa ração tem 360 gramas por quilo corporal de proteína, ou seja, 36%. Quantidade boa. Eu acho 36% uma quantidade bem boa. Agora vamos ver quais são as proteínas que são utilizadas. As proteínas são farinha de vísceras de frango, proteína isolada de suíno, ou seja, farinha de torresmo, farinha de peixe e hidrolisado de fígado de frango e de suíno. O hidrolisado seria uma reação, uma hidrólise enzimática que gera cadeias menores de aminoácidos. Seriam cadeias menores de aminoácidos e aminoácidos é o que compõe a proteína. Não sei explicar tecnicamente, mas é mais ou menos isso. Então, analisando as proteínas dessa ração, eu achei a quantidade boa e também achei as proteínas utilizadas boas. Embora não tenha carne mecanicamente separada, que é o que a gente prefere, mas as farinhas também são proteínas boas. As proteínas têm uma quantidade ok e também achei os produtos ok. Extrato etéreo, essa ração tem 100 gramas por quilo corporal, ou seja, 10% de extrato etéreo, que não é nada mais do que a gordura da ração. Nesta ração é utilizada a gordura de frango e gordura de suíno. Depois, a matéria fibrosa tem 40 gramas por quilo corporal, 4%, que é também uma quantidade boa. A taurina, a amada taurina, tem 1.500 miligramas por quilo corporal, ou seja, 0,15% de taurina. Eu acho uma quantidade boa. Como eu já falei aqui em outros vídeos, a gente gostaria que tivesse até um pouquinho mais aí, deste aminoácido tão querido, mas a partir de 1.300 miligramas de taurina, já é uma quantidade boa. Então, tá ok. E por ela ser uma ração para castrados, ela tem a L-carnitina, que é um aminoácido para ajudar no metabolismo do gatinho, a quantidade de 200 miligramas por quilo corporal, ou seja, 0,02% de L-carnitina. O que eu acho também que tá aí dentro do padrão das prêmios especiais, então tá ok. Quantidade de sódio, 2.000 miligramas por quilo corporal, ou seja, 0,20% de sódio. Tá dentro do padrão aí das prêmios especiais. E o que eu achei bem legal é que essa ração, ela tem de 1 quilo, de 3 quilos, de 10 quilos e também de 20 quilos. Como eu sempre falo, quanto maior a quantidade, o saco da ração, menos a gente paga no quilo. E é bem difícil a gente encontrar rações que tenham sacos de 20 quilos. Eu ouvi as pessoas falando que o grão da ração é pequeno. Eu pesquisei e o grão, ele mede aproximadamente 1 centímetro, o que eu não acho pequeno. Eu acho um grão de médio para grande, que é mais ou menos o mesmo tamanho da ração Golden Seleção Natural. Inclusive, eu deixei de dar a Golden Seleção Natural para os meus gatos por causa do tamanho do grão. Então, eu não acho que o grão seja tão pequeno como me falaram. Ela não tem corante, não tem transgênico, o que é maravilhoso. E os conservantes são naturais. A única coisa que eu não encontrei foi em relação aos antioxidantes. Então, são antioxidantes artificiais. Quando são naturais, eles colocam na embalagem. Ela tem todas as vitaminas que são essenciais para o gato. A, B, K, tem ferro, tem zinco. A minha conclusão é que é, sim, uma ração boa. Eu achei ela bem assim, equiparada à Golden Seleção Natural. Também fica ali na mesma linha da Agram Plus Gourmet. Porém, a Agram Plus Gourmet já vem com antioxidantes naturais. Ainda acho que a Agram Plus Gourmet sai na frente. Mas é uma ração, sim, muito boa, com componentes nutricionais bons, quantidades boas. Já vem com bastante componentes aí naturais. E acredito que a tendência dessas rações é ir melhorando, se aperfeiçoando. E trocando os ingredientes artificiais pelo mais natural possível. Tenho uma pesquisada aí nos valores da ração. E peguei, só para a gente comparar, o saco de 10 quilos. Que é o que eu sempre falo aqui, quando eu vou falar de custo-benefício. O saco de 10 quilos da Aquatrilife Gatos Castrados está variando entre 140 e 160 reais. Depende muito a loja, se é física, se é da internet. Mas está variando aí nesses valores, que é bem paralelo às outras rações da mesma categoria. Bom, eu gostei da ração. Se eu não desse a Agram Plus Gourmet para os meus gatos, com certeza essa também seria uma opção. Sim, é uma boa ração e eu daria sim para os meus gatos. Um outro ponto é que eu fiquei muito feliz de ver como os tutores de gatos estão exigentes e estão atentos. É muito importante que a gente fique atento ao alimento que a gente está fornecendo para os nossos animais. Para que as indústrias possam melhorar a cada dia aquilo que a gente paga e não paga barato. Essa resenha foi pedida por vocês e eu acho bem legal que vocês dêem sugestões aí nos comentários de vídeos que vocês gostariam de ver aqui no canal. Eu sempre tento acrescentar aí no meio da minha programação de vídeos. Então, muito obrigada por vocês que sempre sugerem temas que vocês querem ver por aqui na medida do possível. E se der para eu ir fazendo esses vídeos, com certeza estarão aqui no canal. Então, hoje eu fico por aqui. Se inscreva aqui no canal. Compartilhe também o canal com seus amigos que têm gatinhos. E é isso então. Eu volto logo, logo no próximo. Tchau!